Olá! A partir de agora você fica por dentro do que é notícia em São Caetano do Sul. O prefeito Paulo Pinheiro esteve em Brasília, onde se reuniu com a Ministra da Cultura, Marta Suplicy. O objetivo foi concretizar a liberação de verbas federais para o Plano Municipal de Cultura e a reforma do Teatro Paulo Machado de Carvalho. O secretário de Cultura, Jander Lira, e outros representantes municipais acompanharam o prefeito. Durante o encontro, Paulo Pinheiro destacou a intensa programação cultural da cidade, principalmente aos finais de semana. Com foco em políticas públicas nas áreas da saúde, segurança, educação e na promoção da diversidade, o Grupo União Arco-Íris foi lançado no início deste mês. Um evento no início de maio marcou o lançamento do Grupo União Arco-Íris. É o primeiro projeto voltado para a população LGBT em São Caetano do Sul. A sigla identifica lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Segundo o coordenador do grupo, a ideia é incentivar o combate à homofobia por meio de ações que promovam a diversidade. Nós vamos trabalhar a música pública dentro da educação, levar para a educação, para as escolas públicas de São Caetano, um pouco mais do que é a diversidade sexual, o respeito que você deve adquirir, o que você tem que dar de respeito para você adquirir o respeito, dentro da área da saúde, trabalhar com a UDS e a AIDS. Nos planos do Grupo do Arco-Íris, primeiro é conscientizar a população e também a própria população LGBT para que venha nos visitar em eventos, venha nos participar, venha ser membro desse grupo que vai ser marco na cidade. O evento, realizado no Teatro Santos Dumont, teve palestras sobre os direitos da população homossexual e shows de drag queens. E na Câmara de São Caetano, vereadores prometem recorrer à Justiça para derrubar a nova lei de zoneamento, aprovada no último dia 8. O vereador Eder Xavier usou a tribuna e afirmou que vai ingressar com ação na tentativa de tornar a iniciativa inconstitucional. A mudança na lei vai permitir que entidades educacionais e de saúde ergam prédios no bairro Mauá. Segundo o vereador Eder Xavier, faltou discussão e estudo de impacto ambiental e de vizinhança. Então, eu volto a insistir no meu pronunciamento pessoal, de que aqui nesta casa, deveria que o centro e o voto já tem a complacência, a parceria do vereador Parra. Nós vamos entrar com ação do Andalho desta lei de zoneamento que mudou São Caetano do Sul. Comprar a mão da sociedade civil também, aqueles que são responsáveis, para que não permita, entrando na justiça, comparecendo, querendo a justiça, para tornar esta lei de São Caetano do Sul de Zonamento, seja declarada inconstitucional e que ela não possa vingar de São Caetano do Sul. Além de Eder Xavier, os vereadores Pio Mielo, do PT, Edson Parra, do PHS e Sidão do Sindicato, do Solidariedade, votaram contra a alteração na lei de zoneamento. A medida beneficiou o Instituto Mauá de Tecnologia, que dependia da aprovação para construir novos laboratórios. A instituição se propôs a oferecer bolsas de estudo a moradores da cidade, mas a contrapartida também gerou críticas no legislativo. Já a Prefeitura alega que o estudo de impacto de vizinhança foi enviado à Câmara. Voltamos a qualquer momento com uma nova edição. Continue com a gente. Amanda Souza para o SC Notícia.